Depois que Barões chegou e pipocou, aí todo mundo viu a pisadinha. Aí o que aconteceu? Criou-se a dança do piseiro, o Eu Orlandinho, que é o cara... Cara, esse bicho... esse cara é um gênio, velho. O bicho é sorrudo, velho. Eu sou fã desse cara, velho. Não, eu também sou fã. Mano, eu fico assim pensando, caramba, como... Eu acho que quando você nasce pra ser aquilo não tem jeito não, bicho. Quando você nasce com a parada. Porque eu acho ele tão espontâneo, cara. Ele assim tão... Pô, você olha pro cara e você vê que o cara tá feliz, fazendo aquela parada, velho. E ele é muito criativo, velho. Criativo demais, velho. Você é doido, velho. Eu acho ele muito cabuloso, ele muito foda. Ele criou essa dança do piseiro, velho. E pronto, velho. Aí a pisadinha passou a ser piseiro e pronto. Pipocou. Porque a pisadinha sempre foi ouvida por uma galera mais do... Assim, de uma classe mais baixa, tal, tal. Quando virou piseiro, aí ele tisou. Todo mundo escuta piseiro. Todo mundo escuta hoje em dia. Todo mundo escuta piseiro, velho. Eu ando aqui na rua, aqui, velho. Tem vezes que abusa aqui, ó, velho. Abusa, tudo da hora. Um passo, um passo, um passo. E eu fico assim, não, mas isso é interessante pra caramba, velho. Não, e o Orlandinho, ele tem outra parada. A mesma coisa que ele fez com o piseiro, ele fez agora com o Elias Monquibel. Com o Elias Monquibel. Isso que o Arrocha, quando usa só o teclado, é muito melhor. Aí você pega a pisadinha, usa o teclado, é top das top. E agora vem Elias Monquibel e traz a Seresta com o teclado também. Imagina aí, os tecladistas como é que fica, mano. Os caras ficam felizes demais, mano. Não tem o que pagar. Não, eu, eu que sempre vivi de teclado, cara, eu fico feliz pra caramba, porque a galera do teclado hoje, tipo assim, tem um nome, a galera tá sendo reconhecida. Então isso é, pô, pra mim é, eu fico feliz demais, porque sempre foi uma parada que teve preconceito de banda com teclado, sempre. Eu te falo isso porque no Forró Boys, pô, eu já dividi palco com muita banda. E, pô, sempre tinha aquele negócio assim, a galera olhar torto assim. Mas o, sabe o que é que a galera da banda com um negócio? Normal, né, cara? A galera da bateria é porque... Pô, quando os caras estavam tocando, a galera do teclado tava de boa, véi. Então, vamos respeitar o momento do outro e ficar feliz com a conquista dos outros, né, véi? Mas, voltando, o que você acha da Seresta, véi? Se hoje a Seresta queria as Munk Bell, trouxe com a Seresta, surgiu a voz. O que você acha da Seresta hoje em dia com a Inês Munk Bell? Eu vou te falar, véi.